OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, é um prazer estar com você na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E estou conversando com meu querido amigo, o professor doutor Paulo Rabeiro de Castro, que foi presidente do BNDES e também presidente do IBGE. E recentemente, dia 5 de novembro, passadas as eleições, ele publicou um artigo muito interessante no jornal Estado de Minas. E os temas principais desse artigo, estamos tendo o prazer de conversar sobre eles com nosso querido professor Paulo Rabeiro de Castro. Paulo, no artigo, você colocou um outro ponto, outros pontos extremamente importantes, e você chamou de bondades. As bondades que estão sendo prometidas. Essas bondades, é claro, têm uma implicação muito forte sobre a arrecadação dos tributos federais. É claro que quem recebe a bondade diz muito obrigado. Entretanto, as bondades acabam repercutindo de maneira negativa para os demais membros da sociedade. Vamos lá. Uma das bondades é fazer com que a tabela do imposto de renda não incida sobre salários, sobre aqueles que ganham até 5 mil reais. Há dúvidas aí de muitos colegas nossos e ex-membros da Receita Federal, divergem sobre o valor que seria, digamos, perdido de arrecadação com essa bondade. Temos também outra bondade, que é a questão de um salário mínimo nacional acima da taxa de inflação, ou seja, em valores reais crescentes ao longo dos próximos anos. Bom, essas são algumas bondades, você poderá colocar outras, mas gostaria que você tratasse dessas questões à luz do rombo que já temos no orçamento público federal, que não é pouco. O orçamento público federal já vinha declinante, já vinha com sérios problemas, ao final do governo Temer, herança dos governos anteriores. Aí depois veio a pandemia, e a pandemia aumentou consideravelmente o rombo nas contas públicas, o chamado déficit primário, e aumentou consideravelmente a dívida pública, que por sua vez aumenta cada vez mais em função desses elevados juros que incidem sobre a dívida pública. Então, gostaria que você esmiuçasse essas questões que você tratou, das bondades, e os efeitos sobre a economia, sobre, de um lado, sobre o crescimento econômico, questões relacionadas com investimento, enfim, fica à vontade para tratar e esclarecer melhor esses temas. Muito bem, Manolo. Retomando a nossa conversa, eu diria que esse é o principal desafio da próxima equipe do presidente Lula. como remanejar, de um lado, receitas, de outro lado, despesas, de forma que o resultado entre estas não seja um déficit fiscal crescente e até explosivo. E há possibilidade que se torne um déficit explosivo se a gente simplesmente empilhar ao que você se referiu, e eu me referia neste artigo ao Estado de Minas, como bondades, porque são ideias até interessantes, elas são defensáveis em vários aspectos, mas precisam caber no orçamento. A responsabilidade fiscal é um atributo inalienável da boa gestão política. Ela não pode mais ser dissociada dos planos de qualquer governo que se apresente como um governo sério. Entretanto, nós sabemos que o problema fiscal nosso começa na extrema rigidez orçamentária. O que é a rigidez orçamentária? É, de um lado, o alto grau de indexação de todas as rubricas de despesa, ou seja, várias legislações, de certa forma, protegeram essa revisitação periódica dos valores nominais em reais, de tudo que se gasta, de forma que haja uma indexação, pelo menos, à inflação. E um deles é o que você mencionou, o próprio salário mínimo. É uma ideia boa, bondosa, mas é preciso que haja aumento da receita, e para o aumento da receita ocorrer, salvo um aumento da carga tributária, nós precisamos ter produtividade crescente na economia para justificar esse aumento do salário, seja do salário mínimo, seja do salário médio, e para, além disso, também levar a cabo o que a legislação prevê, que é, de alguma forma, a irredutibilidade de determinados gastos, que além de reajustáveis automaticamente à inflação, tem uma cláusula de elevada rigidez. E o principal é o sistema salarial no setor público, que é muito, muito rígido. Diferentemente de uma empresa privada que se adapta, nós sabemos que no setor público, quem entrou nem que cuspindo na cara do chefe, tem grande probabilidade de ser dispensado. ou seja, há uma rigidez muito grande. É impossível executar essas bondades, como conclusão do que eu estou dizendo, sem que a gente tenha a coragem política de introduzir uma flexibilidade orçamentária em outras rubricas. E eu não vejo o Congresso devidamente, vamos dizer assim, conscientizado disso. Era preciso que o próprio governo Lula, o próprio presidente Lula, até na campanha, já estivesse, de alguma forma, mencionando isso, o que não seria, talvez, tão popular. Quem sabe, se ele começasse a ser muito claro a respeito disso, o resultado eleitoral não teria sido favorável a ele. De forma que, não obstante a omissão desse ponto, é preciso jogar, pelo menos, nas costas da equipe econômica, que eles sejam, vamos dizer, os caras maus nesse processo, maus no sentido de sérios, de compenetrados e austelos, mas é preciso que alguém faça esse papel. E quanto a elencar essas bondades, a principal, nem você mencionou, eu faço isso agora, que é passar de 400 para 600, ou melhor, em 600 está, mas voltaria para 400, o Auxílio Brasil, com o nome que passa a ter. Mas o fato é que, para fazer, eventualmente, essa ginástica, de perenizar os 600 reais, e até atribuir mais algum valor, por criança, na família, etc., são bondades que vão elevar esse custo para além do que está programado no orçamento 2023, no orçamento do próximo ano. É possível, é, mas o orçamento, tal como ele está na LDO, já prevê cerca de 60 e poucos bilhões de déficit primário. Se a gente empilhar o Piso Nacional de Enfermagem, a perenização dos 600 reais na faixa do Auxílio Brasil, um aumento real expressivo do salário mínimo com os impactos que tem também sobre a Previdência, e, eventualmente, a revisão da tabela de correção do Imposto de Renda, com a elevação do piso para 5 mil reais, o que até se justificaria em parte pelo fato de que há anos não temos essa correção da tabela do Imposto de Renda, o conjunto disso pode não só dobrar, mas, fazendo uma conta mais conservadora, triplicar esse cerca de 60 e poucos bilhões, elevando o... Aí, sim, podemos chamar com todos os FDRs de rombo, esse rombo fiscal primário para algo na ordem de quase 200 bilhões, 200 bilhões de reais. Não dá para conviver com isso. Não dá para fazer uma boa política econômica com isso. Os mercados, inclusive, nessas últimas horas, estão começando a espelhar um desconforto muito grande em relação à indefinição. De um lado, a indefinição de nomes quanto a quem vai tocar na economia, porque, apesar de nós termos tido a boa notícia de que há nomes interessantes na chamada equipe de transição, nenhum deles está empalmando, vamos dizer assim, um poder, uma alçada para falar em nome do futuro governo, e, portanto, continua indefinido o que de fato acontecerá no plano fiscal. E isso não mencioneia o fato de que pretende-se hoje excluir do teto de gastos, e eu vou dizer o adverbo certo, casuisticamente, várias despesas que, por seu cunho social, por seu nível de bondade, o Congresso entenda que não deviam fazer parte da conta. Como se determinados gastos da nossa casa, como, por exemplo, o meu remédio para o meu problema cardíaco, evidentemente, eu não tenho mais suporte, um exemplo teórico, esse não entra na conta da minha despesa, não entra, mas vai participar da contabilidade do seu déficit no final do mês. se o teto de gastos está mal formulado, eu até admito que esteja, porque ele vincula a taxa de inflação, não gosto desse indicador e premia, por assim dizer, o aumento de gastos por conta de algo que quanto maior a gente devia combater, que é a taxa de inflação, então eu não gosto desse indicador como um indicador de liberalização ou flexibilização do gasto, eu preferiria uma fração do PIB nominal, porque aí eu estaria atrelando também basicamente ao crescimento real da economia brasileira. Mas ao invés de irmos para discutir a própria lógica do teto de gastos para aperfeiçoar essa lógica e introduzir eventualmente um parâmetro diferente para a área dos investimentos, isso sim que é fundamental, nós estamos introduzindo casuísmos, o que representará certamente um abalo da confiança se realmente nós chegarmos a, vamos dizer, perpetrar esse dano à estabilidade financeira através através da perda de confiança nos mercados. Paulo, um outro ponto que eu acho extremamente importante, você tratou como um grande número de partidos políticos, a representatividade política no Congresso Nacional, que torna mais difícil, embora todos nós sabemos da capacidade que o presidente Lula tem de articular politicamente as suas ideias junto aos membros do Congresso Nacional. De qualquer maneira, há um número expressivo de partidos políticos, o que torna mais difícil essa questão, você não acha? Até porque você tratou... não só difícil como quase intratável, presidente Manuel. Eu diria que a tentativa do futuro presidente Lula de estabelecer uma base que, se incluindo o PSD, dirigido por Gilberto Cassav e o MDB, chegaria a 13 partidos em determinada conta, abrigados nessa frente ampla majoritária, se de um lado dá o mínimo de estabilidade para a votação de propostas vindas do Executivo, por outro lado, também aprisiona, engessa a presidência da República já numa necessidade de abrir cargos, criar situações para rigorosamente empregar um sem número de aliados que estão nesse sem número de partidos, é simples assim a matemática do poder. E, portanto, isso é mais um elemento para agravar o item que nós acabamos de discutir, que é o equilíbrio fiscal. Aí, você me perguntará, Anderson, o que fazer se a coisa mais consolidada que temos hoje é essa multiplicidade partidária que vem já de um processo eleitoral que eu chamei de excrescente, porque, através de um voto proporcional que leva para a Câmara dos Deputados quem, de fato, não foi eleito, que foi eleito apenas pela matemática da proporcionalidade relativa aos diversos partidos. Isso nos ensejaria um desafio grande ao presidente Lula, até para a sua biografia, já que ele se aproxima, vamos dizer, do que a gente chamaria de coroamento da sua contribuição, que ele ousasse uma revisão constitucional, aproveitasse essa fase, se é que já está pagando os custos políticos relativos a isso, para fazer barba, cabelo e bigode. O que é uma revisão constitucional? É aglutinar várias PECs e estabelecer um processo mais amplo de discussão simultânea em grupos de trabalho, que se chamam comissões, como já se fez na constituinte, mas não seria para rever as cláusulas fundamentais da Constituição, longe disso, mas é que quando a gente soma o que precisa ser feito em termos constitucionais no campo tributário, já mencionamos isso anteriormente, no campo eventualmente trabalhista, para aperfeiçoar essas regras, no campo agora acabamos de discutir político-eleitoral, no campo administrativo para consolidar regras menos engessadas da administração pública e se consolidar também o lado financeiro de endividamento público, pronto, nós já temos aí, sem falar em meio ambiente em outras áreas, um conjunto de PECs capazes de fazer com que o Congresso durante um ano se dedique só, que seria, vamos dizer, eu contemplaria isso como algo extremamente virtuoso, dez comissões simultâneas discutindo propostas corajosas, ousadas e depois um referendo popular a essa aprovação que seria feita mediante um plebiscito eventualmente em 2024, aí sim, nós teríamos condição para dizer o Brasil se renovou sem ruptura, mas através de um processo que não é esse de pinga-pinga e que a gente já viu na fase do atual governo que se encerra que é muito onerosa, demorou-se um tempão para se aprovar a PEC da reforma da Previdência e hoje nós sabemos que nem ela foi lá essas coisas, então eu acho que fazer mais junto e dar um desafio ao Congresso de votar essa massa, confiar que apesar das limitações mais gente trabalhando com mais serviço para apresentar e menos tempo para ficar pensando bobagem, eu acho que é uma melhor pedagogia do que ficar apresentando propostas fatiadas. Bem, Paulo, é uma excelente entrevista que estamos realizando, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil, já te faço um convite para daqui a uns 30 dias se você tiver um tempinho conversando mais um pouco sobre o andar da carruagem da equipe de transição e em nome dos colegas economistas e em nome da Ordem dos Economistas do Brasil, meu muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Eu é que agradeço a oportunidade presidente Manolo e deixo um abraço muito, muito cordial a todos os colegas. Grande abraço a você, Paulo, e também a você, meu querido economista, continue prestigiando a Ordem dos Economistas do Brasil. Um grande abraço. e aí a 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 Legenda por Sônia Ruberti